Olá, meus amigos, olá, minhas amigas que estão estudando conosco o livro A Caminho da Luz. Estamos iniciando o nosso estudo de número 16, A Evolução do Cristianismo. Interessante esse estudo, porque Emmanuel vai dar uma pincelada de como foi que os primeiros cristãos se coordenaram para chegar ao ponto de estabelecer no mundo a ideia do cristianismo. Isso é importante considerar. Como é que foi estabelecida essa ideia do cristianismo? Claro que teve muitas dificuldades, claro que teve muitos problemas, que as pessoas não aceitaram assim tão imediatamente, mas que todos contribuíram para que, uma vez ouvida a palavra de Jesus, uma vez ouvida a palavra dos apóstolos, dos primeiros marcos, eles conseguiram criar uma coragem, uma força muito grande e fizeram. Assim é a alma humana. A alma é uma potência divina. No dia que ela encontra algo relacionado ao divino, que ela aceita aquilo, ela se torna uma potência. Eu me torno uma potência, você se torna uma potência. Por isso que o mal é temporário. Ninguém é mal, a pessoa está mal. Porque na hora que ele encontra a potência do divino dentro dele, aí ele vira completamente e transforma toda a sua vida, pode transformar toda a sua história, mesmo dentro de uma encarnação ou em outras, ou em várias encarnações. Então você vê uma pessoa que era extremamente má no passado, ele se torna uma pessoa extremamente boa. Por quê? Porque ele descobre o divino que está dentro dele. E Jesus veio estimular isso para nós, veio mostrar esse divino em nós. Então aquelas pessoas, quando percebiam isso, quando percebiam que eram divinas, elas davam a esse divino o impulso necessário para que ele acontecesse. Só que nós vamos estudar hoje. Espero que você goste desse estudo, que seja útil para você e nós vamos juntos. Eu estou observando as anotações de Emmanuel, sempre muito interessantes e muito profundas, para que a gente possa ter uma visão diferente do nosso mundo, deste mundo coordenado por Jesus. Então vamos pedir à espiritualidade que nos dê forças, que nos dê condições, da gente fazer esse trabalho. Estamos sempre juntos estudando. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Que a falange de Emmanuel possa nos incluir também. Aqui estamos em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, para realizarmos esse estudo. Então, sem mais delongas, vamos a ele, entendendo que é muito importante sempre buscarmos essas informações, sabe? A gente, no passado histórico, onde nós estávamos tão distanciados das realidades da vida, a gente já viveu de qualquer forma. E agora não. Agora nós estamos aprendendo com a espiritualidade uma maneira correta de viver. A Caminho da Luz, estudo 16 de 26, vamos estudar o capítulo 5, a evolução no fechamento. Jesus retornou aos planos que conquistou. Aqui ficou sua mensagem e sua história. A tarefa agora é a de deslocar-se do homem para outros planos da evolução. Com a pá na mão, compete a cada um este exercício de consolidação do ser humano para o ser espiritual. Qual de nós está pronto? Qual de nós, meu irmão? Terra, no futuro, todos dedicarão a ti honras e louvores para abrir o que nos dá. O que façamos, veja, haverá um futuro, minha gente, nesse planeta, em que todos estarão agradecidos a esta incrível construção de Jesus, que é o planeta Terra. Ainda não sabemos nada dele. Nada. Mal, mal sabemos dos continentes, dos oceanos, dos mares, dos rios, das nações, mas sabemos muito pouco da estrutura deste mundo esclalucionário. Um dia, nós o amaremos, o preservaremos. Vamos pedir sempre a Jesus, me deixe estar um pouco mais com você, com o seu trabalho. Me deixe um pouquinho mais. Mas a evolução vai nos dizer, mas você precisa ter. E vai ser muito interessante. Ali nós estaremos realizando uma das maiores virtudes que o homem possa criar dentro de si, desenvolver dentro de si, que é a virtude da gratidão. Então vamos pensar o nosso estudo de hoje. penosos compromissos romanos. Nós temos estudado nos nossos, nos vídeos anteriores, o acesso de Roma, que foi uma proposta de Jesus para tornar de Roma o centro administrativo do mundo. Mas não foi possível. Eles não deram essa força espiritual, moral, ética, que só aquele trabalho foi aborçado. E vamos partir, então, para o que se acendeu na história a partir daí. Debalde tentaram as forças espirituais o aproveitamento dos romanos na direção suprema do mundo. Todos os recursos possíveis foram prodigalizados inutilmente à cidade imperial. Essas pessoas que viveram aquela época do grande império, provavelmente muitos se redimiram, e muitos hoje podem até lamentar aquele tempo perdido. Mas vamos entender que a lei de Deus é lei de amor, de misericórdia, e com certeza eles terão outras oportunidades. Quem sabe lá no futuro, aí sim, reconstruirão uma grande direção para o mundo. Quem sabe aquela semente que foi lançada, pode dar fluxo lá na frente. Nós sabemos que o Brasil é o país que está predestinado a ser o celeiro espiritual do mundo. Quem sabe a administração espiritual do mundo não partirá do nosso país. Independente de que seja de outro país também, todos nós seremos fraternos, não haverão mais essas curtas informações, haverão muitos encontros, muitas trocas de informações, serão um tempo muito bonito, um tempo muito extraordinário dentro da história deste planeta. A canalização de consideráveis riquezas materiais possibilitando a concentração de um Estado único no planeta não foi esquecida ao lado de todas as providências que se faziam necessárias do ponto de vista moral. Em Luão, transplantaram-se para Roma a extraordinária sabedoria de Atenas e a colaboração de todas as experiências dos povos conquistados. Quando você estuda a história do Império Romano, você vai ver isso. Eles pegavam de Grécia todo aquele conhecimento, toda aquela filosofia. E dos outros povos conquistados, eles não servem grandes experiências. Para formatar em Roma, fazer de Roma aquele núcleo onde toda a comunidade terráquea desencarnada estivessem ali representados. Então, todos se identificariam com Roma. Então, por isso que variam de Roma esse ponto de iniciativa central. Porque em Roma estava um pedacinho de cada civilização, de cada cultura. Então, essa é a estratégia. Você coloca no lugar aquilo que pertenceu a todos. E todos, ao chegarem naquele lugar, ao sentirem a influência daquele lugar, sentiram a influência das suas próprias conquistas, das suas próprias realizações. Isso é maravilhoso, isso é gigantesco. Uma pena que aquelas mentes não conseguiram entender assim. Os espíritos encarnados não conseguiram a eliminação dos laços odiosos, da vaidade e da ambição. Sentindo-se atraídos em suas energias mais profundas, contrariando débitos penosos perante os tribunais da justiça divina, eles vim pendiaram, na verdade, essa palavra mais correta, eles vim pendiaram aqueles valores que conquistaram dos outros povos. Então, é como se, por exemplo, eu dou uma roupa minha para alguém, e aquela pessoa pisa na minha roupa, pisoteia a roupa, o meu sapato, aquilo que eu sempre trouxe como liquidado, muitas vezes, um objeto que eu tenho, que eu passei para alguém, que alguém quebra, desfaz aquele objeto, do que Roma tem. Então, ela foi perdendo essa possibilidade que Jesus tinha dado para eles. Porque eles começaram a destruir os bens que foram chegando até eles. Destruir no sentido de cada vez mais querer conquistar, cada vez mais querer saquear, cada vez mais querer matar. Então, eles perderam essa chance. Veja que estratégia maravilhosa, minha gente. Se Roma tivesse tido, cuidado nas suas ações. Quem deram, né? E tinha condições. Com certeza, tinha espíritos ali com muita capacidade para fazer esse trabalho. Só que a preferência foi outra. Bom, continuando, então, A vida do Cristo ao cenário obscuro do planeta, trazendo a mensagem luminosa da verdade e do amor, assinalaram o período da maioridade espiritual da humanidade. Essa maioridade implicava direitos, que, por sua vez, se fariam acompanhar de agrado, de responsabilidades e deveres para a solução de grandes problemas educativos do coração. Então, vamos lá, né? A vida do Cristo ao cenário do planeta, traz a mensagem luminosa de verdade e do amor. Você vê, o planeta já era obscuro pela ignorância e pela rebeldia. São dois pontos que as trevas, onde as trevas funcionam. Na ignorância e na rebeldia. Então, Jesus vem exatamente nesse cenário. De ignorância e de rebeldia. Mas, ele assinalou também o período da maioridade espiritual do homem. Por quê? Porque, então, para combater a ignorância, você teria o conhecimento e a rebeldia, você teria a educação. São propostas platônicas. Então, Jesus trouxe os antídotos para a ignorância e para a rebeldia. Então, essa maioridade que ele adquiriria, implicava direitos. É, por sua vez, para eu acompanhar de agravo de responsabilidades e deveres para a solução dos nossos problemas educativos. Ou seja, nós recebemos essas informações que curavam a ignorância, que curavam a rebeldia, mas também nós assumimos responsabilidades para a solução dos nossos problemas. Então, eu estou na escola. A professora está me dando aula. A professora está me dando aula. Eu estou jogando aquilo fora? Eu estou agravando a responsabilidade. Vai chegar um tempo que eu vou querer e não vou ter outra cidade. Então, é tudo muito assim. A vida, minha gente, é muito dinâmica. O fluxo da vida é muito dinâmico. Ou você aproveita o fluxo e vai, ou você vai ter dificuldades para conseguir encontrar um novo fluxo com as mesmas características que você necessita. Então, é como funciona assim. Eu sou um espírito que estou no processo da minha evolução, onde eu preciso de várias circunstâncias e possibilidades. Essas circunstâncias e possibilidades, elas chegam. Aí acontece que eu não quero. Por rebeldia, por ignorância, por alguma ociosidade, eu não quero. Então, aquilo que foi pronto para que eu crescesse naquele momento, passa. Porque a vida é fluxo, ela não vai me esperar. E depois, quando eu preciso, quando as coisas começam a apertar para mim, as dores, a eternidade, uma série de estruturas que vão modificando, eu não tenho nem a circunstância, nem a possibilidade. Então, eu tenho que esperar a outra, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer uma corrida terrível para conseguir encontrar aquelas circunstâncias. Então, não se pode perder circunstâncias e oportunidades. Este é um dos critérios da evolução. Cada um aproveitando a sua circunstância e a sua oportunidade. Isso é para a gente refletir bastante. Porque muitas vezes nós estamos reclamando de situações, de pessoas, de fatos que estamos fazendo para viver. Se o homem físico rasgavam-se aos mais amplos horizontes nos domínios do progresso material, os evangelhos vinham trazer ao homem espiritual o roteiro de novas atividades, educando convenientemente para suas arrojadas conquistas de ciência e de verdade, conquistas ao povo vivo. Muito bem. Então, veja bem. O que Jesus planejou? Que aqui no Ocidente seria o centro educativo do mundo, o centro administrativo. E, enquanto o centro administrativo, iriam crescer as propostas científicas, as propostas filosóficas. Elas não iam ficar emperradas, como ficaram até metade do século XV, XVI. Não ficariam emperradas ali. Ou melhor, 14, 15. Não ficariam. Por quê? Com esse poder administrativo útil, as pessoas poderiam fazer suas pesquisas. E o evangelho seria o quê? O amparo moral e ético que garantia a liberdade para essas grandes pesquisas científicas. Então, a ciência não estaria dissociada daquilo que se chama religião. Porque o evangelho estaria sendo a estrutura principal, a mola mestra da evolução do homem aqui no planeta. Da evolução da nossa história. Gente, isso era a proposta de Jesus. Percebem? Que coisa fantástica que é isso. Então, nós estaríamos desde Roma, ou seja, desde os 700 anos do Cristo, como que estaria até que isso organizou? Vou colocar aí 300 anos do Cristo. Ou seja, na época de Roma, na época da Grécia, que eles estavam captando, aqueles recursos gregos ali e tal. Aí Jesus chega. Então, nós teríamos Roma prontinho, já com os recursos gregos, os recursos de hoje terça, os outros povos, prontinho para receber o evangelho. Agora Roma seria, como que eu falo, a direção espiritual do planeta, a direção do planeta estaria, a direção física do planeta, estaria nas mãos de pessoas competentes e agora com o evangelho. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui nesse planeta um centro de pesquisas, um centro ótimo de caráter, de dignidade, de nobreza, e tudo seria diferente. Não teria tanta dor, tanta enfermidade, porque as pessoas não iam se comprometer tanto com as leis de Deus, uma vez que tinha um evangelho para repará-los, uma vez que tinha ciência para que eles entendessem. Era isso mesmo. Este era o projeto divino, mas infelizmente não aconteceu, pelo menos naquela época. O aproveitamento desse processo educativo deveria ser levado a efeito pela capital do mundo, de acordo com os desenhos do plano espiritual. Mas eles não podem impor a didática e a proposta de Deus que é a proposta da do livre-arbítrio. Então, você não pode tolher o livre-arbítrio de ninguém, nem de uma comunidade, nem de um império. Então, a proposta foi essa, colocada na mesa, e o homem, o mundo é para o homem, esse mundo é que foi criado para a evolução da raça humana, ou do estar humano, como queira, foi feito para o homem, não foi feito para os espíritos superiores. Os espíritos superiores não tem nada que aprender aqui, mas o homem tem, nas suas pesquisas, nas suas descobertas, isso é o aprendizado do homem. Então, o mundo, a terra, a terra que ela foi feita para o homem, então, era o homem que decidiu o que ele queria, pelo livre-arbítrio de Deus, conforme ela trouxe. E aí, a escolha foi, infelizmente, não foi boa. Então, o que criou-se, esse conjunto arquitetônico, maravilhoso, de Roma, era ali que seria o centro, cultural, administrativo e do planeta. Essa é uma informação muito profunda do livro A Caminho da Luz. Eu estou tentando passar para vocês a minha percepção disso, mas é claro que eu vou ser de outras percepções. Quem sabe você estudou o Império Humano a fundo e você sabe detalhes ali que agora vão ilustrar essa informação da espiritualidade através de um ano que eu tiver. Vejam vocês. Quando eu falo que esse livro é de excelência, é por falar disso. Porque ele está deixando para nós informações extraordinárias sobre o futuro da humanidade, como deveria ter sido naquela época, o respeito ao viver-arbítrio do homem e as consequências do próprio viver-arbítrio do homem. E chegamos ao atual, o sábio chegamos, onde a ciência não conversa com a religião, onde a filosofia fica a parte de tudo isso, onde a arte se manchou de tantas coisas estranhas, porque os artistas, claro, que têm exceções, mas estão jogando para o mundo as suas imagens conturbadas, as imagens conturbadas do seu inconsciente, e não estão conseguindo fazer belezas como se faz cienticamente. Não estou conseguindo. nem na música, nem no teatro, nem no cinema. Hoje, os filmes que ganham grandes prestígios são filmes de terror, de suspense, de destruição. Já sabe? É isso aí que ganha. Isso aí que a pessoa quer ver. Por quê? Chegamos a esse ponto de desgovernança própria, né? E do próprio planeta. Por isso que nós temos que fazer essa revisão, porque como nós estamos em um período, qual o filme que eu gosto, que tipo de leitura que eu gosto, que tipo de peça, que tipo de teatro que eu vou, que tipo de música que eu ouço, enfim, eu tenho que fazer uma revisão disso. Precisamos, urgentemente, fazer essa revisão. Penosos compromissos romanos, pesadas as forças da treva, porém, aliaram-se às mais fortes tendências do homem terrestre. Constantemente inclinados, liandos do mal, que prendiam a terra, adescritos aos mais grosseiros instintos de conservação. E enquanto os espíritos abnegados do alto choram sobre esses abusos de liberdade dos romanos, a cidade do César é embeada-se cada vez mais no fim do ódio e da missão, contraindo dívidas penosas, desvelaçando-se os seus sentimentos com o ódio dos vencidos e dos humilhados, criando regras, criando negras perspectivas para o longe do futuro. Você observa que quando Roma saiu daquele projeto divino, as trevas chegaram e destruíram o Império. Ele destruiu o Império pelas próprias estrelas romanas, porque se ela tivesse se mantido firme ali na direção espiritual, na direção espiritual, não teria acontecido o que acontecesse. Nada. É isso. O trabalho dos políticos, muitos, das pessoas, para construir aquele Império, construir todo aquele projeto que circundava o Império, principalmente projetos arquitetônicos, projetos da República, projetos de direitos, de direitos, aquilo é tudo ruim. Por quê? Porque a Roma aceitou a força da fé. Assim também somos nós. Nós, às vezes, temos uma proposta magnífica de vida e vamos nela. vencemos as primeiras etapas da reencarnação, infância, adolescência, juventude, e estamos indo magnificamente bem, mas lá chega um dia em que a gente abre uma brecha para a treva. Pronto. Deve embora tudo. a missão, o ódio, as mudanças, começam a acontecer e, de repente, nós estamos entregues a todo um projeto que vai nos dar um final de desistência muito triste e uma verificabilidade muito dolorosa. Então, isso tudo são coisas para a gente refletir. Porque o que acontece lá fora é o que acontece aqui dentro. Essa é uma das leis da vida. O que está fora está dentro. Então, o que aconteceu lá fora pode acontecer dentro de mim. Então, o que acontece lá fora tem que ser uma aula para que não aconteça dentro de mim. Então, não basta agora sentarmos confortavelmente em nossas poltronas e analisarmos esse passado triste de Roma. Eu preciso que eu traga isso para mim. Como é que eu estou? Porque o meu projeto é um projeto divino. Como é que eu estou? encaminhando esse projeto divino para os outros. Culpas e resgaços dolorosos do homem espiritual. O coração misericordioso de Jesus ao coração misericordioso de Jesus chegam às preces dolorosas de todos os operários da sua bendita semeadura. Seu olhar percociente todavia penetra o âmbito das almas e não foram em bom que recomendaram o crescimento do tribo e do joio nas mesmas leiras. Somente a ele competindo a separação na época da seita. Aqui, Emmanuel está citando aquela parábola do joio e do tribo que estão acontecendo juntos. Mas se você tirar o joio de uma época de crescimento do tribo você mata o tribo. Vocês não precisam que nem se esqueça porque na hora certa você tira o joio e separa do tribo. Então, é isso que ele coloca. Então, infelizmente, o joio foi crescendo junto com o tribo dentro da sociedade humana. E agora será a época da seita. Agora será a época da separação. Então, se a gente pegar na estrutura das plantas você pega a vibração do tribo e pega a vibração do joio. São diferentes. A do tribo superior do joio ou agora por que você pode tirar o joio? Porque o tribo já se fortaleceu dentro da frequência dele e a retirada do joio não vai interferir na vibração do tribo. A frequência do tribo que está superior e agora você pode tirar. Antes eles estavam mais ou menos juntos com o turismo e tirando o joio você vai ter que varia o tribo. O que está acontecendo agora? Então, as pessoas que vão continuar aqui no planeta que já está sendo inundado para um novo tempo já estão inundado com outras frequências isso já é fácil a gente sabe disso você pode ver aí a própria ciência já está me lembra das alterações do eixo da terra do campeonato magnético já está acontecendo ou seja já é um novo tempo sendo estabelecido aí o joio quer dizer os espíritos que não conseguirem ficar nessa frequência nova eles vão ser retirados e vão ficar aqui só os espíritos capazes de ficar nessa frequência nova que está acontecendo então é científico isso não é castigo não isso aí é natural você se seleciona cada um se seleciona então a história que nós estamos estudando através do caminho da luz é essa história que vai acontecer no mundo que aconteceu e que está acontecendo conosco ou seja eu não estou fora de tudo isso eu estou dentro porque eu ajudei a construir esse mundo até aqui ou pelo trigo ou pelo joio não sei se eu fui trigo eu tenho a frequência do trigo então eu fico no mundo se eu não tenho se eu não fui trigo eu fui mais joio então eu não vou poder ficar aqui pelo menos por hora eu vou ter que crescer em frequência percebem como é que é lógico tudo isso a limitada liberdade de ação dos indivíduos das coletividades é integralmente respeitado o que nós estamos falando respeito do verdadeiro que é o amor do árvore de Deus cada qual é responsável pelos seus atos percebendo de conformidade com as suas obras você pode fazer o que você quiser mas você sabe que você tem que ser feito fez o bem você sabe o bem fez o mal não tem jeito a cada um segundo as suas obras Jesus no evangelho de Matheus quando ele disse Deus não 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 castiga mas Deus é justo que dá cada um segundo as suas obras e minha gente temos que entender de uma vez por todas nós moramos na casa de Deus nós estamos envolvidos por Deus somos essências de Deus o que que me falta entender isso com certeza é o meu orgulho e o meu egoísmo as minhas divagações políticas que não vão me levar a lugar nenhum isso que me afasta dessa realidade agora só me entendo que eu estou vivendo na casa de Deus que quando esse sol magnífico das luminosas das pardes penetra a minha casa eles estão vindo como reflexo de Deus se eu não entender isso eu vou achar que a lei é o que eu fizer porque eu vou ter dificuldades mas Jesus disse olha cada um é dado segundo as suas obras continuando foi por isso que Roma teve oportunidade de realizar seus propósitos e desígnios políticos mas a justiça divina acompanhou em todos os passos os enormes desvios a que se conduziram comprometendo para sempre o futuro do homem espiritual que somente agora conhecerá o reajustamento nas amargurosas nas amargurosas transições do século do século porque eles são as frequências maiores onde o mundo agora será também de frequência maior então quem é joio não vai ter jeito naquela época não podia mexer tanto assim porque tinha joio e triúfo então fez-se a proposta para o trigo e o trigo preferiu as propostas do joio percebe como é que a palavra de Jesus é perfeita como tudo dele é perfeito então eu comecei a saber eu sou joio ou sou trigo tem aquela música linda o trigo da terra o cio da terra que coisa linda minha gente cuidemos é isso que nós eu penso assim cuidemos está tudo muito claro nas nossas mãos um laço pesado e tenebroso reuniu a cidade conquistadora aos povos que a humilhara um laço pesado e tenebroso reuniu a cidade conquistadora aos povos que a humilharam o ódio do verdugo e dos seus inimigos fundiu-se em séculos de provação de luzes expiatórias para demonstrar que Jesus é o fundamento da verdade e só o amor é sagrado na verdade da vida porque o pesadíssimo Albert Einstein pescou esse amor quando ele queria entender qual era a lei da unificação qual era a lei que ele ia todas as leis a lei é o amor agora se Einstein tivesse dito isso na academia ou naquela época ou atualmente seria banido porque não se preocupa com o amor se preocupa com as propostas do bem-estar de cada um dentro da proposta de bem-estar que cada um possui então Emmanuel vai contar o seguinte que agora Jesus é o fundamento da verdade e a verdade é o atributo do amor então agora será estabelecido o amor a sabendo da verdade por que? porque vão ficar para os trios então o amor será para o trio continuando foi por essa razão que o conquistador e os conquistados unidos pelo ódio como calcetas algemados um ao outro nas galés da amargura compareceram periodicamente nos espaços ante a misericórdia suprema do filho de Deus prometendo a reparação e resgate recíprocos nos séculos do convite fundando a civilização ocidental uma abençoada oficina de seus novos trabalhos no esforço da fraternidade da regeneração muito bem você não quis daquela maneira ok a vida vai continuando agora vamos pegar outros projetos feudalismo renascimento revolução industrial iluminismo depois vem a psicologia tudo fragmentado né gente um pouquinho aqui um pouquinho lá um pouquinho lá quando na verdade era pra ser tudo nido foi nido só que foi que nem um plano e hoje nós estamos tentando reunir esses detalhes o que foi o bom do feudalismo o que foi o bom do renascimento o que foi bom do mercantilismo o que foi bom da revolução industrial o que foi bom do nido o que foi bom então você tem que ficar separando isso aqui não dá isso aqui não é bom se a gente deixa pra lá porque nós quisemos isso nós quisemos o interessante é que muitos espíritos mesmo daquela época lá de Roma se redimiram ao longo desses mil e poucos anos são dois mil e poucos anos se redimiram depois daquela do império espera que foi 500 eu também 500 anos depois desses 1500 anos muito espírito acordou peraí peraí eles começaram a ajudar agora o homem a se encontrar criando escolas universidades trabalhando nelas criando projetos para oito em áreas da indústria do comércio das estradas dos transportes das comunicações mas isso poderia ter sido feito de uma maneira bem mais amêndoa bem mais tranquila onde todos os povos se unissem em nome de Jesus é isso que vai acontecer agora dá pra entender como se fala que no futuro o cristianismo será expandido para o mundo todo por isso porque as pessoas sentirão de fato a potência do evangelho e farão dessa potência aquilo para proporcionar também eles serem potentes e divinas então este é o projeto futuro do homem esse homem que ficará no planeta esse homem que passará por um período de regeneração enfim de arrumação ela partiu então para suas grandes conquistas nós vamos participar disso todos nós ou agora ou depois nós vamos participar esse é o caminho como diz o nosso mestre esse é o caminho essa verdade e essa é a vida representados nele Jesus a bondade do mestre fez florescer cidades valorosas e progressistas está vendo isso é que é lindo por quê? mesmo as pessoas não tendo aceitado ou cumprido aquela proposta de Jesus mas cidades valorosas e progressistas se conheceram nesse período países cultos e partos onde as almas decaídas almas decaídas encontrassem todos os elementos de edificação e decoramento o homem físico continuou ali excepcional de sua evolução nas conquistas e descobrimentos mas o homem transcendente a personalidade mortal teria saído do oceano do lodo onde se mergulhou voluntariamente há dois milênios? por quê? porque lembra que a gente estava comentando que o Ibero Romano traria as escrituras do conhecimento pela ciência e a transcendência pelo conhecimento espiritual só que com esse com essa cena com essa coisa com esse favor do mar de acontecimentos o transcendente ficou ficou só o homem da ciência o homem que busca esse conforto através da ciência através das suas construções quer ser de cidades quer ser de casas e quer ser das suas construções e os relacionamentos também mas o transcendente não foi o transcendente ficou e agora ele precisa crescer a transcendência acontece conosco no momento em que nós buscamos retirar da abundância tudo que a abundância pode lhe dar e foi assim que Jesus falou eu vos dou e a abundância eu vos dou a vida e a abundância então você retira da abundância quanto mais você retira de lá mais a abundância cresce porque você passa a ser representante dela essa é a lei de Deus responda por nós as angustiosas expectativas da hora nós somos vivendo isso muitas expectativas questionamentos muitos falatórios muitas tentativas de se consumir em dar algo não se sabe se é bom se é ruim mas desde que agrade um grupo de pessoas faça ser bom para aquele grupo e ruim para o outro o que é bom para um não é bom para o outro mas ninguém se preocupou para o outro se preocupou no seu aconselho essa é a conclusão nós estamos na verdadeira torre de Badella cada um falando uma língua maluca e querendo chegar no céu a torre de Badella é assim é um símbolo é uma metáfora eles queriam chegar no céu eles exilados de cartela querendo voltar para cartela mas falando em língua diferente culturas diferentes interesses diferentes nós estamos hoje em uma tremenda torre de Badella mensagem do historiador do livro uma breve história do cristianismo Blander vai dizer o seguinte decorrido cinco anos da morte de Jesus parecia tão sem brilha que um dia sua doutrina chegasse a Roma de Alexandria o povo judeu disperso pelo império romano funcionou como uma rede por meio do qual o cristianismo se espalhou então o povo ficou disperso por todo o planeta conhecido da época geralmente Espanha França que seriam depois esse povo se espalhou e fez a rede espalhou a informação do cristianismo então foi essa rede pela qual o cristianismo se espalhou lentamente a princípio na época de Jesus os judeus exerciam forte influência em cidades da Espanha Itália Sicília Grécia Costa Norte da África Arábia Peça Sim outros países da Ásia Menor viu como é que eles conseguiram fazer desde a África a Europa o Oriente Médio a Antiga Mesopotâmia e foi espalhando e foi espalhando a informação cristã porque quando a informação cristã chega para valer naquele coração angustiado ela potencializa aquele coração e ele desce a sua angústia então essa é a massagem que eu pesquiso por isso que o cristianismo está se espalhando porque foi que era o consolo não foi isso que Jesus fez? pulou tanta gente pelo consolo você está frio? está sobrecarregado? vem vem pra mim vem que o meu padre eleva o meu jovem suave era isso que eles sentiam nossa estava desesperançado chega alguém e fala pra mim que nós somos todos irmãos que nós vamos para a casa do pai que ela fez morada na casa do pai que o mundo não é só isso que está aqui que a vida nossa isso ali era minha gente o bálsamo o bálsamo o elixir da juventude que os alquimistas procuravam procurariam a ser vestida o renascimento a mensagem do mestre de Jesus e tudo foi bem preparado com muita precedência a mensagem de Jesus precisava ganhar o mundo e muitos foram os colaboradores com certeza com certeza palmas pra eles que fizeram isso os mártires antes do movimento de pregação das ideias que sejam no seio da sociedade romana já os propostos de Jesus se preparavam para auxiliar os missionários da nova fé conhecendo a reação dos partêncios em face dos postulados da fraternidade e da nova doutrina então não foi assim por acaso tudo foi preparado pela espiritualidade tudo foi preparado você lembra aquele caso foi interessante que estava um grupo de cristãos que eu sei jogado as feras e eles estavam ali muito apreensivos e tudo e Maria Santíssima que estava deixando o corpo físico naquele momento para se ficar e ele passa lá ela passa lá em uma daquelas cela e sussurra no ouvido de uma jovem cante minha filha cante eles começaram a cantar e entraram no circo cantando a doce Maria Santíssima ensinou isso cante porque quando você canta você mexe com a sua estrutura íntima você mexe com o som do universo sabendo o que eu sei quando se num momento difícil cantar uma canção suave você mexe com essa estrutura que é você se te fortalece abre portas para você vencer o momento então esses grandes precoços de Jesus preparavam esses missionários preparavam de uma maneira esplêndida o Emmanuel mesmo fala um pouco disso no livro dois mil anos depois pesquisa lá no livro cinquenta anos depois pesquisa as classes mais abastadas não podiam tolerar semelhantes princípios de igualdade quais os que preconizavam as lições do Nazareno considerados como postulados de covardia plural incompatíveis com a orgulhosa filosofia do império é assim que vemos os que estão sofrendo os martírios da primeira perseguição iniciada no reinado de mero e de tão dolorosos com terrível lembrança então esse negócio de igualdade entre atristas e pregueiros entre filhos e pobres entre classes lembrancos e isso era muito muito para aquela alma orgulhosa então o que? Acabou com o homem com orgulho o que que acaba com o homem com orgulho o que que faz o homem retornar ao mundo espiritual e ficar lamentando de frangelo de ventos nas regiões imperiores com orgulho não precisa mais que orgulho sejamos humildes entreguemos a esse fluxo permitido da vida que tudo se resolve tudo se resolve não há nada que temer no momento é que eu me entrega o fluxo da vida aí estão eles queimados o fluxo engraçado que ele está orando ele está sendo queimado e orando existe uma ritual de purificação pelo povo do Deus Acme que é interessante as pessoas não temem o povo pelo contrário eles sempre purificavam por isso que na inquisição se queimavam pessoas porque na segunda concepção daquele tribunal ao queimar alguém estou purificando essa pessoa então estou fazendo um grande bem com essa pessoa ao apedrejar eu estou lapidando essa pessoa eu estou fazendo um grande bem com essa pessoa ao cortar a cabeça eu estou fazendo com que a pessoa pense ou que tire da pessoa aqueles pensamentos errados então eu corto a sua cabeça para você ficar pensando é tudo isso eram as estruturas do direito daquelas inquisições não tudo o que aconteceu o que acontece tem uma explicação o fogo é isso aí eu estou purificando sua alma para você voltar para Deus vem purificado e eu te ajudei então me agradeça porque eu vou ter fogo em você isso aí era assim mesmo não era diferente disso não nenhum instrumento de suplício foi esquecido na experimentação da fé e constância daquelas almas resignadas e heróicas o açoite partiu que é uma brincadeira o açoite também é para você se pulgar eu vou tirar de você todo o mal eu vou cortar o mal através do açoite aí vem a cruz há uma cruz também você vai ficar ali de braços abertos pedindo misericórdia e clemência a Deus então eu vou te dar essa chance de você abrir os braços e pedir clemência a Deus o cavalete que era terrível eu esticava o corpo da pessoa eu vou esticar você para que você tire as suas coisas ruins que estão arquivadas em você eu vou esticar e fazer um rio correr para essas coisas ruins também saírem as unhas de ferro eu vou arrancar as unhas sabe por quê? porque você ainda tem instinto animal eu preciso arrancar a sua unha isso era da escola egípcia eu tenho que arrancar a sua unha para você acabar com esse instinto animal de garras você não vai ficar mais com garras eu estou fazendo um benefício para você aí o fogo que a gente já falou eu vou te purificar os leões do ciclo vão mostrar para você que você pode ter uma força muito grande e você pode vencer essa força se você vencer o leão gente que isso era a ideia das pessoas que torturavam no cerne da tortura estão essas ideias tudo foi lembrado para a maior eficiência da perseguição mas na verdade esse leão é perseguir essas pessoas amedrontar essas pessoas então o fraco tinha medo forte não eu vou fazer só com o meu corpo esse tipo não com o meu espírito não vai fazer então deixa eu passar é um momento esse doloroso vai mas eu conto por Jesus eu conto por ajuda e muitos muitos saíam do corpo antes da tortura antes de acender a fogueira antes de esticar o corpo ali antes do leão começar o repasso dele já estava fora de corpo ali só uma massa uma carne e osso Pedro e Paulo entregam a vida na palma dos mártires santificadores que tiveram aqui oficiando uma nuvem pesada sangue de lágrimas que envolve a alma distante cheia de confiança na proibência então é a tentativa da fé como a gente ficava se entregue às trevas os cristãos eram aqueles que representavam a luz que estavam querendo fazer de bom outra história então o que acontece a treva que já era vencedora agora fala para a luz também que eu faço com você e tudo isso por isso os cristãos mostram para o mundo a fortaleza na fé na proposta de Jesus então foi errado para as trevas porque quanto mais a treva tentou atrapalhar a luz mais a luz se feia é assim que acontece quando nós estamos em busca da luz a treva vai tentar vai tentar mas chega uma hora que ela se sente isso acontece nas nossas vidas o próprio Marco Aurélio o Ginevada a estatura espiritual era só receberam do alto a missão de paralisar semelhantes desatinhos não conseguiu deter a corrente de forças trevosas mas o sangue dos cristãos era a seiva da vida lançada as divinas sementes do poder e os seus sacrifícios foram bem os reflexos da amorosa vibração do ensinamento do Cristo atravessando os séculos da terra para ser compreendido e praticado nos milênios do povo hoje o que você mais lembra dos mártires ou dos mártires a dor se você fosse dar um prêmio hoje você daria para quem? para os mártires ou para aqueles que mártires lá você daria um prêmio para Pedro para Paulo ou para aquele oficiante né da época está vendo o que a história faz? a história é justa o que está acontecendo hoje no mundo naquele futuro lá de mil anos seguintes quando eles estiverem analisando a nossa história de hoje eles vão dar prêmios para quem? né isso é bom pensar porque às vezes a gente vai vivendo na vida assim no mundo de qualquer maneira fazer acontecendo só que a história é justa ela vai te contar o que você fez e ela vai te premiar ou não por isso que você fez uma bela história né aí está o Marco Aurélio né que é um segundo ano de um humano de alta estatura espiritual né e que infelizmente não conseguiu o trabalho que ele veio fazer isso é nada de errar o humano vai falar isso mais na frente agora e os apologistas né grandes de teatro do cristalismo a doutrina cristã todavia encontraram nas perseguições os seus melhores recursos de propaganda e expansão a gente falou sobre isso porque a perseguição alguém você está sendo perseguido por quê? você matou ou não então você é justo se você é justo eu também quero ser justo quanto você você cometeu o erro? não o eterno a perseguição é porque eu consigo uma doutrina então essa doutrina é muito boa porque está mexendo com aquele que é mal aquele que persegue está mexendo lá nas estruturas das maldades dele embutida e a doutrina é boa por isso ela se expandiu seus princípios generosos encontravam varida em todos os corações seduzindo a consciência de todos os estudiosos de alma livre e sincero eu preciso considerar também que ali tinha muito espírito exilado que já estavam cansados do exílio e que queriam uma forma de sair do exílio e já sabiam das estruturas o que é certo porque já tinham vindo de outras civilizações como os povos hebreus os egípcios os ários os hindus então eles estavam naquela mistureta ali então eles queriam sair já sabiam daqueles fundamentos porque os emissais de Jesus anteriores a ele já tinham falado e já sabiam daquela história de repente eles encontram de novo com aquela mensagem que já traziam do coração opa é esse o momento deixa eu sair aproveitar agora então muito aconteceu assim muitos exilados foram embora observa-se a influência no segundo século em quase todos os departamentos da atividade intelectual com largos reflexos na legislação dos postulhos automaticamente aquilo foi sendo mudado vamos vermos Tertuliano apresenta a sua apologia do cristianismo provocando liberação e respeito de elas é considerado um dos maiores padres da igreja Tertuliano depois se você quiser você dá uma lindinha nos textos dele existem textos dele tem livros que falam sobre esses apologistas estão aí estudiosos e escrevendo eu tenho a ideia do que seja isso da importância do cristianismo mas alguém escreve essa importância e escreveu aquilo vai de mão depois vai falar de Clemente de Alexandria que está aí também um dos grandes apologistas um dos grandes escritores e pregadores da doutrina cristã tem que falar de origem origem é reencarnacionista então ele cita esses três aí como grandes apologistas do cristianismo surgem com as suas palavras autorizadas defendendo a filosofia cristã e com eles levanta-se um verdadeiro exército de votos que advogam a causa da verdade da justiça da redenção do amor veja que Jesus vai mandando as pessoas para ir no tempo certo conformando e comportando todos então ele cita esses três aí mas tem outros o sítio tertuliano o orixão o cremente né sítio origem mas tem também nascimento de etiopia tem estevão né estevão não é erasco erasco e outros mais por Ricardo ele e eu vamos dizer grandes apologistas vamos lá o jejum e a oração os cristãos contudo não tiveram de início uma visão do campo de trabalho que eles apresentavam não atinaram que se o jejum e a oração constituem uma grande virtude na soledade mais elevada virtude representam quando levados a efeito no domenio das paixões desempreadas nas lutas regeneradoras a fim de aproveitar o seu contexto então eles não tinham essa visão grande do trabalho né então se fizesse ela do jejum da oração né mas o que é importante mesmo é só as versículos né que você combate as paixões as paixões desempreadas porque é preciso da luta regeneradora nesse período que virão que virá agora da regeneração provavelmente as lutas serão muito grandes para aqueles que ainda tiverem coisas muito para arrumar que vão conseguir ficar aqui então isso é um período de muita luta de muito estudo de muito trabalho de muita busca da humildade muita busca da caridade para com ele mesmo enfim é o que vai acontecer o mundo vai transformar a mente completamente vai ser assim daqui a dois mil anos por exemplo nós somos a regeneração isso aqui vai ter uma outra história se o mundo vai ser uma outra história e nós precisamos ter essa projeção parar com essa malia de falar que o mundo vai acabar para com isso não tem como o mundo acabar se o planeta se acabar fora do momento certo e da estrutura correta muda muito a conotação da galáxia porque isso interfere então o mundo não vai acabar apesar de ele estar sofrendo agressões imensas que ainda pode sofrer mas ele vai continuar firme até os 4 milhões e meio não compreenderam imediatamente que esses preceitos evangélicos acima de tudo significavam o sacrifício pelo próximo perseverança no esforço redentor serenidade no trabalho ativo que corrige e edifica simultaneamente retirando-se para a vida monástica povoaram os desertos as posições que se redimiriam mais rapidamente para o cordeiro não é isso eles estavam um negócio de jejum de não alimentar não é isso o jejum seria das paixões desempregadas buscaram a perseverança serenidade identificando essa é a proposta então não adiantava ir para aqueles monastérios os desertos não resolveriam o que resolve é a pessoa com ela mesma onde ele estiver na situação de se encontrar não é tantas pessoas que são julgadas e condenadas e vão para os presídios chegaram e lutam completamente onde você estiver você é motivo da sua mudança para o dia e você só você será o grande beneficiário de essa mudança claro que isso não adiantava ficar no deserto sem ele sozinho lá não adiantava você pode até fazer uma ida para uma meditação mas ficar lá tentando sumir do mundo para não se corromper isso é uma ideia um pouco perigosa não é por aí o homem não foi feito para ficar isolado ele foi feito para ficar tem comunhão permanente com outros homens porque é nesse contato que um ensina para o outro que um aprende com o outro na ânsia de fugir das cidades populosas fazia então vibrar todos os crentes originando os erros da idade medieval quando o homem supunha encontrar nos conventos essa decâmara entre os céus nós já vimos que houve esse processo esse problema que a pessoa queria ir para os monastérios só que lá nos monastérios tinham graves problemas também que estimulavam os erros como adiantou você vê aquele livro O Nome da Rosa do Humberto Eco que vocês já viram o que aconteceu dentro de um monastério o Humberto Eco deu uma ideia do que era o monastério como é o lugar do céu o lugar do céu no nosso coração ali que está Deus e onde eu estou no coração está lá comigo o oriente com seus desertos numerosos seus lugares sagrados afigura-se caminho de todos quantos desejam fugir dos anjos da paixão só a grande montanha de Mítia chegou a possuir trinta mil anacoretas exilados do mundo de seus prazeres desastrosos exatando examinando essa decisão desaconselhada dos primeiros tempos somos levados a recordar que os que estão se haviam esquecido de que Jesus não desejava a morte do pecador pelo contrário desejava a vida não é isso não vou ter que me mortificar não é isso que Jesus queria porque ele quer a minha vida ele quer a minha dinâmica ele quer a minha participação efetiva é isso que ele quer mesmo que eu fosse a Maria com a lata d'água na cabeça que eu fosse a florista que eu fosse o vendedor de fósforos que eu fosse o entregador de leite não importa o que importa é que ele estava participando da sociedade por isso que nós temos hoje nas histórias folclóricas nas canções folclóricas essas belas melodias empurrando cânticos a Maria ela está d'água na cabeça a vendedora de fósforos a entregador de leite a florista imagens extraordinárias esse folclóricas que símbolos esplênguos não importa qual era a sua participação na sociedade não importa que você participe da sociedade ativamente é muito bonito tudo isso agora aqui eu deserto a montanha de Mítia que tinha mais de 30 mil pessoas tem lá o monastério que era em cima um pouquinho que era o monastério não adianta você que está isolado isso aí em termos de crescimento social era a luz você podia fazer coisas aqui em março construir aqui comunidades vamos aprender juntos isso aí Constantino esse grande espírito bem conhecido da história as forças espirituais que acompanhavam e acompanham todos os movimentos do órgão sob a égide de Jesus procuram dispor os alicerces de novos acontecimentos que devem preparar a sociedade romana para o resgate e aprovação a invasão dos povos considerados bárbaros é então imprimista não foi por acaso uma forte anarquia militar dificulta a solução dos problemas de ordem coletiva elevando e abatendo imperadores de um dia para o outro vamos bárbaros como os estrangeiros que invadiram o Roma eles queriam na verdade aprender com o Roma o Roma o Roma me ensinou então eu vou invadir sentindo a aproximação de grandes sucessos e antevendo a impossibilidade de manter a unidade imperial Diocliciano organiza a tetrarquia o governo de quatro soberanos com quatro grandes capitais aí já começou a fragmentar o império do ocidente já começa a fragmentar aqui ele fez a tetrarquia dele ele divide está vendo que nós temos aqui a Europa aqui a Ásia menor então ele já começa a dividir tudo Dioclésia Oriental a politícia a politífica a asiana aí vai fragmenta esse aqui quatro tetarquias dois quatro tipos de governantes retirando-se para Salona exausto da tarefa governativa ocorre a rebelião militar que aclama Augusto a Constantino filho de Constâncio Floro contrariando as disposições dos dois César sucessores de o Diocliciano e Maximiano as lutas se estabelecem e eles começam a brigar o reino dividido Jesus falou isso o reino dividido cai então o reino romano se dividiu e cai a invasão e a divisão a divisão matou então o reino dividido é isso quando eu estava estudando a história do Brasil quando eu escrevi essa separatividade de Pernambuco depois do Sul porque nós se tivéssemos dividir isso aí nosso país hoje seria um país fragmentado e seria uma pequena paixão do Sul como é o Uruguai e uma pequena tração lá do Nordeste isso aqui não seria esse país gigantesco que vai assumir uma força gigantesca ela vai Deus quer assim porque Deus quer o homem não 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 a luta estabelece Constantino vence na exenso as portas de Roma penetrando a cidade vitorioso para ser recebido em triunfo junto dele o cristianismo acende a tarefa do Estado com o étnico de união então Constantino brigou lutou e venceu e aí com ele vem uma nova fase né do Império é a fase decadente uma nova fase aí está né o projeto dele a vitória dele o papado desde a décima percepção que o cristianismo era considerado em Roma como doutrina morta mas os prepostos do mestre não descansavam o nobre fim de fazer valer os seus generosos eu quando vejo a história aqui no Brasil do espiritismo eu fico impressionado daquelas pessoas né que lutaram a dessa para estabelecer olha que eu já li matéria do passado de época que chega do século passado nossa eles colocaram o espiritismo assim foi uma doutrina do satã satã satanás que significa inimigo não era doutrina do inimigo nossa falavam a dessa falavam mal daquelas pessoas ali fixas então foi uma própria desse primeiro cristal que passava né que não descansava mas pelo contrário quanto mais eles eram perdidos ou perseguidos mais assim vamos lá gente isso é pra grande né depois pense com o barco vamos e ganhando pense com o barco ah não estou com medo né porque se eu tenho filho para criar eu tenho você está numa luta dessa do bem você sabe que é do bem vai em frente o mestre sustenta sustenta a tua família sustenta tudo e foi assim que aconteceu toda a nossa eles não tiveram que abandonar as famílias porque o mestre sustentou tudo e hoje estão todos reunidos num clima de extrema harmonia e alegria pelo fato pelo que ocorreu a fatalidade histórica reclamava a sua colaboração nos gabinetes da política do mundo e ainda uma vez a indigência dos homens não compreendeu a dádiva do pior espiritual porque logo depois da vitória os bispos romanos solicitavam prerrogativas injustas sobre os seus humildes companheiros repiscopados bispo que é uma denominação para supervisor então existiam os padres ou seja os pais deveriam aqueles que pregavam ou hoje que existe existiam os supervisores aqueles que tinham uma região para eles supervisionarem serviam ali os chamados bispos o mesmo espírito de ambição e de imperialismo que de longo tempo trabalhava o organismo do império dominou igualmente a igreja de Roma que se arborou em susserana e censura de todos os demais do planeta então a extremização que se estabeleceu em Roma achou que era melhor de todas então começou a já ditar ordens a partir dos seus discípulos lá os bispos achavam que era cooperando com o Estado faz sentir a força das suas determinações arbitrárias 300 anos lutaram os mensageiros do Cristo procurando ampará-la no caminho do amor e da unidade até que a deixaram enveredar pelas estradas da sombra para o esforço de salvação e de experiência e de tão logo abandoná-la ao penoso trabalho de aperfeiçoar-se a si mesma é isso que o Imperador Popas favorece a criação do papado em 600 aí acabou as primeiras questões então que já não existiam mais agora era o que se sucedeu como a gente sabe na história eram que as pessoas tinham pessoas boas no meio mas aquela força das primeiras questões aí terminou com a criação do papado essa é uma imagem do Imperador Popas que nós conseguimos para um que nós conseguimos assim que dá uma expressão melhor nossa expressão dele a decisão imperial faculta os bispos de Roma prerrogativas e direitos até então jamais justificados entronizam-se mais uma vez o orgulho e a ambição da cidade dos cérebros em 610 Popas é chamada o mundo invisível deixando logo a consolidação do papado dessa data em diante a começar o período de 1260 anos de amarguras e violências para a civilização de São Paulo aí começa essa história pós-Romão que nós já crescemos aí estava o Vaticano que foi criado depois posteriormente o Estado do Vaticano da Igreja de Santa Sé nunca fui lá não mas só vejo como eu que eu próximo mas aí está a palavra de Emmanuel nós tiramos do livro que toca o livro Emmanuel do capítulo 3 então o que que Emmanuel diz a doutrina de Jesus concentrando-se à força na cidade de César ali permaneceu como encarcerada pelo poder humano e passando por consecutivas reformas perdeu a simplicidade encantadora das suas origens transformando-se num edifício de composa exterioridade isso é a palavra de Emmanuel ele que está dizendo isso como de fato aconteceu isso após a instituição do culto dos santos surgiram imediatamente os primeiros ensaios de altares e paramentos para cerimônias eclesiásticas medidas aguentadas pelos pagãos convertidos os quais constantemente foram adaptando a igreja e a todos os sistemas religiosos do passado paramentos eu já estudei sobre paramentos todos eles aquelas cores eram símbolos dos rituais e sacrifícios dos pagãos os altares eram as mesmas de sacrifício então os pagãos foram infiltrando e criando essa situação de rito e de celebração os pagamentos eram roupas usadas como sacerdotes e pagãos para fazer seus sacrifícios e os altares eram os altares dos sacrifícios então o que a igreja assimilou isso e até hoje não funciona assim o dogma da trindade é uma adaptação da trimurte da antiguidade oriental que reunia as doutrinas do brahmanismo três deuses brahma, bicho e shiva o progapitano o progapitano e se distanciando da pureza do progapitano é esse fenômeno também a palavra do anarista sertuliano que é a mente de Alexandre e origem entre outros que viveram nos primeiros séculos do cristianismo deram ao movimento cristão as informações necessárias aos entendimentos dos espíritos e dos espíritos do evangelho muitos foram os marcos que eram suas vidas para que a informação cristã se espalhasse fatos como as percepções chamam a atenção para a coisa em si sabemos que são espíritos diferenciados já conhecem todas as verdades espirituais muitos foram os erros dos romanos e de outros pobres para que ele que era como atualmente mas a doutrina cristã haverá de prevalecer para sustentar esse estudo capítulo 15 do caminho da luz ele é muito de base ele fala muito na base da estrutura de santos para o futuro se você percebeu isso mas ele fala muito ele vai vai muito na base como é que foi que Jesus fez as suas estratégias que não deu certo ele trouxe outra estratégia e enfim é um trabalho bem com a divisão do império romano na teatracia iniciou essa terra no mesmo ainda porém constantemente o que ele quer se tornar oficial o cristianismo o conselho de um fé em presente em espírito de todo o Cristo com a cruz nas bases do mundo 300 anos depois o imperador Focas instituiu o papado com ele pela história da igreja romana acertou em alguns pontos e afrou em outros o espiritismo veio restaurar tudo e colocar no devido lugar a mensagem de Jesus e o homem para o qual ele começa a função do espiritismo essa missão do espiritismo o homem precisa de voltar até essa confiança a que essa confiança em Deus o espiritismo está fazendo esse resgate aqueles que estudam o espiritismo estudaram ao longo de 164 anos e que continuam estudando sabem que são o espiritismo esse resgate do espiritismo resgate pro herói velho nas suas bases mais certas é isso que o espiritismo está fazendo falava do tomador eu quero contar uma história que não seja de desventura a história de quando o homem herdeiro de Deus começou a entender segundo qual e qual ave ligeira entolou seu campo e seu volto em uma perfeição não quero falar de tristezas nem de penas só de amor naquele tempo talvez não distante as prateleiras dos filmes conterão somente histórias assim de homens heróis terceiros unísse vérteis que venceram seus mesmos conquistaram sua ilha seu mundo sua dita feliz que condizam a criatura no seu terão tantos os poetas os líricos as lias que o mundo se partará de todos eles nas noites manhãs ao adolecer cada que está indo por eles tem loais tão grandes que a lua visitará a terra dentro de perto porque buscarás seus apaixonados para a suprema união do amor com o amor comunismo estabelecido não é só questão de querer é também ser porque o homem nasceu para isso mesmo que hoje de pernas recortidas esquecida dos caminhos retos o retos será e será de paz e concórrega amistoso e vermelho este homem eu serei tu serás todos nós em fim serenos aí está eu adoro essa figura eu adoro esse homem aqui ele representa toda a humanidade que se entendia totalmente saiu de Jesus e chegou o homem que tudo compreendeu por isso adora as insânias negativas e o sábio tornou-se ateu e o simples tornou-se sábio por saber se filho da luz o mundo rola as dimensões fósnicas e viaja na direção do futuro e lá tudo se aclara lá essa mensagem que não é o início de Deus e viaja na direção do futuro que lá tudo se aclarará então né gente estamos terminando o nosso estudo isso foi esse ruído que foi aqui mas foi um ruído que foi junto então eu agradeço você por estar conosco agradeço por esse momento juntos e vamos continuar estudando sempre buscando sempre conhecimento todos nós eu vocês cada um dos fãs dentro das suas condições passamos então valerem nós a luz permanente do bem e chegaremos lá com muita paz e com muita mania agradecemos a Deus agradecemos a Jesus agradecemos a todos aqueles recentes amigos que estão nos ajudando fiquem com Jesus até o nosso próximo encontro e papai